A frustração pela eliminação da Copa do Brasil foi inevitável. É certo que o adversário era de peso. Enfrentar o São Paulo, que já vinha com a vantagem por ter vencido por 2 a 0 lá no Morumbi, seria uma tarefa árdua e deu o que tinha que dar. Mas o desejo mesmo era... Poderia ter sido melhor, né? Claro que nós não caímos fora para uma equipe qualquer, foi para o São Paulo. Isso tem que ser levado em conta. Independente se a classificação viesse ou não, mas o resultado não era esperado. Então eu saí com um sentimento um pouquinho de frustração, independente da meta ser alcançada ou não. O CRB fez a sua melhor campanha na Copa do Brasil até hoje. Mas agora o disco foi virado. O foco é o Coruripe. O primeiro jogo da semifinal do Alagoano está chegando. Na reapresentação, em campo, só os jogadores que não entraram ou jogaram apenas um dos tempos. Vale lembrar que na última década, os dois times foram protagonistas de duas finais. Em 2014, o Hulk conquistou o título. Já em 2015, o Galo levou a melhor. Se não fosse a vitória do Verdão, o Regatas estaria disputando hoje o Heptacampeonato. O Galo terminou a primeira etapa do Alagoano com 19 pontos. Foram oito jogos disputados. Seis vitórias, um empate e uma derrota. Marcou 16 gols e sofreu quatro. Agora é semifinal. E pelo primeiro confronto desse ano contra o Coruripe, os jogadores já perceberam que a briga vai ser de gente grande. Já deu para sentir como é que vai ser o clima, né? A gente vai ter que se preparar bem. A gente vai ter que estar bem focado, bem concentrado para conseguir um bom resultado lá. Porque a equipe do Coruripe é uma equipe boa, qualificada. E a gente vai precisar estar forte para esse jogo. E a gente vai ter que se preparar bem.